E agora vamos falar de São Pio de Pietreutina. Sabia que no dia 16 desse mês a igreja festeja os 20 anos de sua canonização? O santo italiano tem devotos espalhados por todo o mundo. Alguns muito especiais, como uma religiosa de 88 anos que teve a vida modificada a partir de uma confissão com o padre Pio. Irmã Rosa Pinto participava de missas celebradas pelo santo, conhecido como padroeiro dos grupos de oração. Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco contam pra nós essa história. Com 88 anos, a freira dominicana tem uma memória que impressiona. Irmã Rosa nasceu em 1933 na Itália. Eu era uma menina alegre, gostava de dançar, gostava de passear. Mas aos 17 anos, brotava em seu coração o desejo de ser freira. Para ter certeza de sua vocação, ela então passou a frequentar o Mosteiro dos Capuchinhos de San Giovanni Rotondo, onde trabalhava padre Pio. O sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos celebrava missas às 5 da manhã e atendia confissões por cerca de 14 horas, sem parar. Por várias vezes, Rosa participou de missas celebradas pelo padre Pio. Ela conta que costumava ficar desse jeito, de joelhos e agarrada à casula do sacerdote. Isso porque, ainda naquela época, ela já tinha certeza de que estava diante de um santo. E foi após uma dessas celebrações que ela se confessou com o padre Pio. Chegou a hora tremendo para conversar com o padre Pio, porque todo mundo sabia já que ele era santo. E foi confessar com ele, pedindo ajuda, pedindo conselho. Várias perguntas ele me fez. Quando ele ficou e depois das minhas perguntas que eu respondi sim, 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 a palavra dela definitiva foi Então, vai, estou aqui até hoje no meio dele. Jesus, em primeiro lugar, padre Pio, eu amo porque ele me deu a solução do meu pensamento, do que eu queria fazer. E lá se vão 70 anos de consagração. Não teve um dia na minha vida religiosa que me arrependi de ser religiosa. Nunca. Nunca. Uma vida dedicada aos cuidados dos mais necessitados. A fábrica de hostias, anexa ao convento, é o lugar preferido de Irmã Rosa. Preparamos o pão para Jesus, que ele faça de todo o coração e com todo o amor possível. Como é bom Jesus. Ele se serve de tudo para provar se não o amamos. Amar quer dizer doar-se, sofrer pelas pessoas que amam, sacrificando-se com os mais simples para alegrar-se com aqueles que amam Jesus. Amar quer dizer doar-se com os maus de Deus, amam, sacrificando-se com os maus de Deus, amém. Amar quer dizer doar-se com os maus de Deus, amém. Amém. Amém.